Eu vou citar um autor, acho que deve estar vivo ainda, ex-ministro da Educação, próximo do pensamento de V. Exª, Paulo Renato de Souza, do PSDB. A tese de doutorado dele deve ter sido escrita na década de 80, a tese de doutorado dele. Emprego, salário e pobreza. É simples. Para chegar ao pleno emprego, tem que ter demanda. Só que você tem que fazer a coisa andar. Tem um autor que escreveu um livro em 1936, chamado Keynes, que recomendo a V. Exª a leitura, que poderia, ele era um liberal, ele era um liberal, sempre defendeu, e diz que em momentos de crise, se o Estado não intervir, você não sai da crise. Você não sai da crise. O pessoal da Federal do Rio já não concordou. Nós da USP concordamos. Então, aqui são as nossas brigas de escolas, aqui das teses. Mas é que é importante colocar... É briga de universidade, já percebeu. Mas é importante colocar que você precisa ter uma política que motive o consumo. No governo Dilma, 4% desemprego, com a mesma política trabalhista de antes, e a Previdência não tinha crise. Porque as pessoas trabalhavam, pagavam seus impostos, consequentemente as empresas contribuíam, e você não tinha essa crise. Então, é uma análise de você não criar o ponto de partida para reduzir a desigualdade, você não vai conseguir, de maneira nenhuma, sair da crise. Presidente, é evidente que essa é uma casa de debates e que efetivamente a gente tem que discutir as políticas públicas e que o debate tem que ser extenso. Agora, o debate tem que ser sobre, efetivamente, o objeto correto, a matéria correta. E debater a política de salário mínimo não significa debater aumento de salário para o trabalhador. significa acreditar que o deputado, por meio de uma canetada, consegue aumentar a produtividade, consegue gerar riqueza, consegue produzir alguma coisa e fazer com que essa suposta produção etérea, imaginária, aqui do parlamento, de riqueza, seja transferida para o trabalhador. O debate tem que existir, mas o debate tem que ser sobre a produtividade. Como a gente faz para que, no nosso cenário brasileiro, a gente melhore o ambiente de negócios para ter investimento nacional, para ter investimento internacional, para aumentar a nossa produtividade, porque não adianta só incentivar o consumo, ficar dando crédito para as pessoas, querendo curar ressaca com mais bebida, sendo que, quanto mais, e isso até me assusta ter sido citado o governo Dilma como um exemplo de política de emprego e como um político de previdência, porque já no governo Dilma existia déficit previdenciário, já no governo Dilma houve a crise do desemprego, e já no governo Dilma os próprios petistas recorreram ao liberal Joaquim Levy para consertar a casa, um liberal de verdade, não como Keynes, que me assusta nesta casa, Keynes ser chamado de liberal, ainda mais em nome da USP. Tenho completo respeito pelo parlamentar, mas o parlamentar não fala em nome da instituição Universidade de São Paulo, que possui diversos professores, inclusive o professor Helio Zilberstein, que é um dos principais teóricos de um debate que esse parlamento teve na legislatura passada, que foi o da capitalização... Deputado, eu sou eleito, eu falo o que eu quero. Não, se você fala o que você quer, mas não em nome de quem você quiser. Eu não disse, eu não disse. Vossa Excelência, Vossa Excelência, respeite-me, por favor. Quando eu me refiro ao nome do deputado que estava... E evidentemente que o parlamentar tem o mandato e é livre e responsável por suas palavras, opiniões e votos, agora não existe procuração para falar por instituição acadêmica aqui dentro do parlamento. E efetivamente o que a gente viu aqui foi isso e mais. Já no governo Dilma, o próprio governo Dilma defendeu o estabelecimento de uma lei para um teto de gastos, que depois foi criticado pelo próprio Partido dos Trabalhadores. O próprio governo Dilma defendeu uma reforma previdenciária da boca da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. E depois, quando a batata quente saiu do colo deles, quando eles saíram do governo, na oposição partiram para irresponsabilidade para falar que não tem déficit, para corroborar narrativas mentirosas e terraplanismos contábeis, para falar que a gente não precisa fazer reforma nenhuma. Mas fato é que para aumentar emprego, a gente precisa incentivar e estimular através do ambiente de negócios a iniciativa privada. Não é aqui no parlamento que a gente vai gerar riqueza e na canetada aumentar salário de pessoas. Última vez que a gente tentou fazer isso aqui, a gente encontrou o mesmo estado de inflação de 10% e o desemprego recorde durante o governo Dilma. Então, eu gostaria, inclusive, assim como o deputado Mauro Benevides se propôs a participar da comissão, que aqueles que têm uma compreensão diferente venham também. Deputado, é bom que o senhor participe. Não gosto também daqueles que vêm aqui da lição ou atribuem aos outros ideias que não têm ou palavras que não disseram. Como deve ser isso, como deve ser aquilo. Muita sabedoria em pouco tempo. Muita sabedoria. Todos nós aqui temos muito o que aprender. E eu mesmo tenho aprendido muito na convivência de pouco tempo com os colegas aqui. Então, a arrogância não é boa companheira. Não, só para dizer que, dada a adequação da comissão para se debater o salário mínimo em si e não política de valorização, como foi bem colocado e sugerido aqui para o deputado Paulo Ganim, e também me coloco à disposição para participar. E também quero colocar aqui, tanto para o deputado Enio como para o deputado Rui Falcão, que respeito ambos. Que o deputado Rui Falcão, que por gentileza, evitasse fazer indiretas, que quando falasse de um parlamentar, falasse diretamente, falasse com correção, falasse com coragem. Meu posicionamento de maneira nenhuma é arrogante. Ponho minhas posições com convicção, ponho minhas convicções de maneira incisiva, mas tenho plena consciência de que são minhas convicções. E não pretendo, de nenhuma maneira, fazer com que haja uma imposição delas no debate.